Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais vídeos em época de GTA V Onde eu vou ensinar vocês a deixar o carro indestrutivo E você também vai ficar imortal, só vai morrer pra polícia dentro desse carro Estou aqui com o brother que vai me ajudar aqui neste glitch É o Michael Kod, fala aí Michael Fala aí Dato, beleza? Fala aí galera, tranquilo? Então vamo lá galera, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter com o carro aqui, ó Eu marquei mais ou menos a localização, mostrando aqui que eu estou na sessão sozinho, certo? O Michael tem que estar em outra sessão E aí o que vai acontecer? Eu vou entrar aqui no modo passivo, ativar o modo passivo E vou entrar para dentro do carro, beleza? Entrei dentro do carro, agora o Michael vai me convidar para a sessão dele, certo? Então vamo esperar ver o convite do Michael aqui Uma vez que você ativou o modo passivo, você vai pedir para que seu amigo simplesmente te chame para a outra sessão Então eu vou esperar o Michael mandar aqui que ele deve estar coçando o bigode e não manda nunca Caralho, pera aí que eu já estou mandando Aí recebendo, você vai entrar e aí, tipo assim, o que aconteceu? O que eu peço para vocês? Para você agilizar o glitch, para você realmente testar e ver que está funcionando Você marca mais ou menos a localização Estou em uma sessão, o Michael está em outra Porém, nós estamos praticamente na mesma localização que seria essa loja de Los Santos aqui central Então como vocês estão vendo aqui, estou aceitando aqui o convite do Michael Vamos ver se vai, olha lá Solicitando informações da sessão do GTA Online E aí, Michael, o glitch consiste no quê? Eu vou ficar invencivo, vou ficar imortal? Qual é que é a pegada? Fala aí para os caras Sim, quando você aparecer na sala aí, é só você entrar no carro que ninguém vai conseguir destruir o carro Só vai morrer para a polícia E dentro do carro você fica imortal também Mesmo atirando através das janelas e tudo, esse tipo de coisa? Mesmo atirando, é isso Ah, então é legal pra caramba Então deixa eu carregar a nuvem aqui, que assim que carregar eu volto com vocês e é nóis Voltamos aqui galera, já peguei o carro, certo? O Michael já está ali Agora estou dentro do carro, se tudo deu certo, olha lá Já enfiou um RPG, deixa eu sair aqui de perto, senão ele vai acabar destruindo os outros carros Manda bala aí, Michael E aí, quando você pode vir, olha O carro não destrói Totalmente indestrutível aí Então o carro ficou uma super máquina indestrutível E enquanto eu estiver dentro do carro, eu não vou morrer, certo? O Michael acabou de se matar, boa, Michael Quem é o Jack faz ao vivo Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês Queria agradecer mais uma vez a presença do meu brother Michael Valeu Michael, mano, tamo junto sempre aí Valeu Datão, um abraço aí galera Lembrando que o canal do Michael vai ficar na descrição Caso você não conheça o canal do Michael, eu acho muito difícil Mas caso de tudo você não conheça, o canal dele está na descrição Não esquece de dar a entrada na descrição e ver o canal do cara que é muito foda Pera aí Datão, não termina agora não, pera aí, pera aí Dá uma dica para a galera aí É o seguinte É tipo, tá numa sala, tu vai ficar imortal porque tu tá em modo passivo Aí não tem como tu puxar arma Se você estiver com um amigo, é só você pedir o amigo para entrar no carona E aí o seu amigo aí vai ter como atirar na galera Fuzilar a galera Isso, e o carro continua Indestrutível para nós dois É, continua indestrutível ainda Então aí dá para você chamar um amigo e fazer aquela bela destruição total aí Aquele Rue Rue totalmente BR Que a gente sabe que vocês adoram, né Meia dúzia vai vir reclamar Falar que a gente está estragando o jogo Então desde já vá tomando o seu cu Antes que eu me esqueça Porque vai se ferrar, é um cara chato, tá ligado Se quer mostrar as paradinhas, os cara fica enchendo o saco Então era isso Como eu disse, o canal do Michael já chegando a 150 mil inscritos aí Se você não conhecer, vai lá O cara faz um conteúdo foda Tá com uma série muito monstra de Code também Ele teve coragem de pegar e de fazer as diamonds Tentar as diamonds no Code Ele é guerreiro demais Então é isso Desde já, meu, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas E eu fui